Os malandros estão cada vez mais ousados e também criam cada vez mais golpes contra clientes, ok ou não? Você vai ver agora os golpes mais votados e identificados no texto da Camila Negrão. Você já ouviu falar na expressão, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco? Pois é, quando o assunto é golpe bancário, o lado mais fraco da corda somos nós, consumidores. Para tentar nos proteger das garras dos criminosos, os bancos fizeram uma lista das fraudes mais comuns. Como diria Jack, o estripador, vamos por partes. Vamos começar pelo golpe do falso motoboy. Os criminosos ligam para as vítimas e se passam por um funcionário do banco. Eles dizem que o cartão foi clonado e que é preciso bloqueá-lo. Os golpistas recomendam que o cliente corte o cartão ao meio e peça um novo. Eles pedem a senha e dizem que o motoboy vai buscar o cartão. Apesar do corte, o chip permanece intacto e com a senha, os criminosos conseguem realizar compras e transações. Mas como evitar? Fique atento, nenhum banco pede o cartão de volta, muito menos se oferece para retirá-lo. Especialistas recomendam ligar para o banco de outro aparelho e verificar se existe de fato algum problema com o cartão. Com vocês, a troca de cartão. Esse golpe pode acontecer em qualquer estabelecimento, portanto, redobre a atenção. Ao receber um pagamento por cartão, o golpista distrai o cliente para que ele digite a senha onde deveria constar o valor da compra. O criminoso aproveita a situação para trocar o cartão por um parecido. O cliente, então, recebe um quase igual ao original e normalmente só percebe que foi vítima de um golpe ao tentar utilizar esse cartão. Para evitar esse golpe, não tem muito mistério. Fique atento à tela das maquininhas. Veja se está escrito valor ou senha. Também é recomendado checar se o cartão devolvido é realmente o seu. Cheque o número e o nome. Pode vir. Falsa central. Os bandidos ligam para as vítimas e dizem ser da central antifraude do banco. Normalmente, eles usam gravações para imitar o atendimento original. Quanta criatividade, não? Eles pedem informações confidenciais e, com isso, alteram os bloqueios de segurança. Para não cair nesse golpe, anote aí. Os bancos nunca ligam pedindo dados pessoais. Se receber esse tipo de ligação, avise seu gerente. Achou que eu ia te esquecer, né? Falsa promoção. Não, não, não. A vítima recebe ofertas tentadoras e atrativas. Ao clicar, são direcionadas para sites falsos de compras onlines. Como a diferença é quase imperceptível, o consumidor fornece uma série de dados, como o número do cartão, código de verificação e senha. Se não quiser cair nessa furada, lembre daquela expressão de mãe. O que parece muito bom demais para ser verdade, normalmente é. Mas se não quiser dar ouvidos, verifique se os sites são os corretos. O recomendado é digitar o endereço no navegador. Evite abrir anexos de e-mails desconhecidos. E mantenha o sistema operacional do dispositivo e o antivírus atualizados. Tá bom, mãe. Tá. Tá, mãe. Mãe, mãe. Tá bom, mãe!